Os equatorianos que ganharam julgamento contra a petrolífera Chevron, acusada de contaminação ambiental em uma parte da Amazônia situada no país, abriram agora no Brasil outro processo para tentar cobrar uma milionária indenização. A Assembleia dos Afetados, que reúne cerca de 30 mil equatorianos, entre eles muitos indígenas, exigem o pagamento da multa de 18 bilhões de dólares determinada por dois tribunais equatorianos. Um dos advogados dos prejudicados, Júlio Prieto, disse que eles têm o compromisso de cobrar até o último centavo e acrescentou que o processo que abriram no Brasil foi seguido de outro no Canadá para que eles possam receber tudo o que têm direito. A petrolífera, no entanto, respondeu que a sentença emitida no Equador não é executável, pois seria fruto de suborno e fraude. Os equatorianos lembraram ainda que a companhia enfrenta no Brasil denúncias por supostos danos ambientais relacionados com derramamento de petróleo em alto mar.